Gravando o senador Marcelo Castro. Senador, o senhor acabou de conseguir aprovar na Comissão de Educação o Plano Nacional de Vacinação para as escolas. O senhor é relator da proposta. E o que o senhor destacaria dessa proposta? Por que ela é importante? E qual a perspectiva de votação no plenário? Olha, a gente entende que de tudo que a humanidade conseguiu na evolução da ciência, o mais importante para a saúde pública foi o descobrimento das vacinas. Porque de primeiro, todas as crianças pegavam todas essas viroses que são comuns. Hoje ninguém pega mais, porque desde o primeiro dia de nascimento, a criança já tem o cartão de vacinação e tem que tomar essas vacinas. O Brasil tem se notabilizado por ser um dos países do mundo que mais vacinavam, dentre todos os países do mundo. Nós temos um programa nacional de imunização, o PNI, que tem 50 anos que funciona ininterruptamente. Então, o Brasil sempre foi exemplo para o mundo de vacinação. Mas, infelizmente, de 2014 para cá, a cobertura vacinal no Brasil vem caindo. Então, em 2019, um deputado, Domingos Sávio, apresentou um projeto que foi aprovado na Câmara e que agora foi aprovado hoje aqui na Comissão de Educação. Nós já tínhamos aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, hoje aprovamos na Comissão de Educação e depois iremos para o plenário. Que é colocando as escolas brasileiras, as escolas públicas, com participação também das escolas particulares, para os agentes de saúde irem vacinar nas escolas, visando exatamente aumentar essa cobertura vacinal para que a gente se proteja de tantas doenças graves, como, por exemplo, uma doença aqui que acomete muito as mulheres, ou acometia muito as mulheres, que era o câncer de útero, que era muito comum. E, depois do advento da vacina para o HPV, isso caiu drasticamente. Então, a gente tem que ter preocupações, porque inúmeras doenças podem ser evitadas com a vacinação adequada. Como a cobertura vinha caindo, nós vamos fazer agora essas campanhas nas escolas para aumentar essa vacinação. Aliás, nós já temos uma boa notícia para dar para o Brasil. Este ano, de 2023, no novo governo, a cobertura vacinal voltou a subir. E o Piauí foi o campeão nacional. Então, está de parabéns o Brasil, o Ministério da Saúde, que está aumentando a cobertura vacinal, e o nosso querido Piauí, que deu show, foi o primeiro lugar do Brasil. E a perspectiva de votação no plenário tem acordo, precisa de acordo ou está pacificado? Não tem acordo, porque muitos senadores dessa linha negacionista, dessa linha bolsonarista, são contra o projeto, porque dizem que inclui a vacinação da Covid. E aí eles têm uma implicância com a Covid desde o tempo da pandemia, e essas questões ideológicas estão atrapalhando a ciência. Esse é um fato, mas nós vamos aprovar, já aprovamos na Comissão de Assuntos Sociais, aprovamos na Comissão de Educação e vamos aprovar agora no plenário.